Você tem dinheiro perdido liberado? Já imaginou você achar dinheiro que nem sabia que existia? Essa é uma grande novidade para todos. Prestem muita atenção, pois nesse vídeo eu, Joana, vou explicar que existem outras maneiras de realizar o saque de outros valores esquecidos. Me acompanhe nesse vídeo até o final para saber de tudo. Ah, e claro, se você quer saber sempre as novidades iguais a essa que fazem você e sua família ganhar mais dinheiro com as informações já se inscreve aqui no canal apertando o botão vermelho de inscrever-se e ativando as notificações. Agora eu vou dar detalhes de todos os valores que podem estar perdidos que você nem sabia. Já comenta aí para mim conhecer de onde você está vendo os nossos vídeos. A alegria dos brasileiros não precisa parar apenas com os valores que o Banco Central vai liberar para todos. Isso porque existem outros locais que também contam com o saque de valores esquecidos, como o seguro DPVAT, há bônus e cotas do PIS, PASEP, FGTS e outros. Nesse sentido, o governo já liberou a informação que existem mais de 800 bilhões de reais esquecidos em outras fontes. Há algumas semanas, o Banco Central liberou o sistema valores a receber para que todos os cidadãos pudessem sacar valores esquecidos em várias transações financeiras. Assim, no mesmo dia em que o Banco Central liberou a plataforma, houve uma enxurrada de acessos, que pôs o site fora do ar e impossibilitou a consulta dos valores esquecidos. No entanto, agora você já pode consultar seus valores e além disso vou te mostrar o saque de outros valores esquecidos, um passo a passo completo. Você sabe como fazer o saque de outros valores esquecidos? Ah, e já deixa o like se está gostando desse vídeo e acompanha até o final que tem mais informações importantes. Cotas de PIS, PASEP As cotas e o abono salarial são duas coisas que podem confundir por serem diferentes, mas têm funções parecidas. Isso ocasiona tanta dúvida entre os trabalhadores que de 1971 a 1988, eles esqueceram cerca de 23,5 milhões de reais em cotas. Para pedir o saque basta entrar no aplicativo oficial do FGTS, Internet Banking ou Agências Caixa. Imposto de Renda Você precisa verificar se realmente existe valor de restituição do imposto através do extrato de declaração. Se o valor consta como disponível para agendamento, é necessário solicitar o saque em uma agência do Banco do Brasil. Prêmios da Loteria É muito difícil ver alguém rejeitando um presente, mas no caso da loteria é algo semelhante a isso que acontece. Isso porque, por mais difícil de acreditar que seja, muitos cidadãos costumam apostar na loteria, ganhar e não buscar os prêmios. Nesse contexto, a Caixa Econômica Federal informa que há cerca de 580 milhões de reais em prêmios esquecidos nas agências da lotérica. Seguros DPVAT Segundo as informações da organização, o DPVAT disponibiliza R$ 2.700 para indenização de despesas médicas privadas, R$ 13.500 em casos de invalidez e R$ 13.500 para herdeiros e familiares em caso de morte do acidentado. No entanto, muitas pessoas esquecem de solicitar e para isso basta ir a uma agência. E tem mais por aqui. Mas comenta aqui. Você está gostando de saber dessas informações? FGTS Para sacar o FGTS existem modalidades diferentes como no caso de contas inativas, trabalhadores que foram demitidos e ficaram 3 anos sem trabalhar com carteira assinada, por exemplo. Esses podem sacar todo o saldo. Aqui no nosso canal já ajudamos milhares de pessoas a encontrar dinheiro por isso é tão importante você se inscrever aqui. Nota fiscal paulista Segundo o governo do Estado, são mais de R$ 8,8 milhões em créditos da nota fiscal. Esses valores estão disponíveis e o que os cidadãos não usarem retornam ao Tesouro do Estado. Para verificar se há valores a receber, o contribuinte que informa o CPF em suas compras deve se cadastrar na página portal.fazenda. SPGov.br Serviços, NFP Fundo PIS, PASEP No dia 15, 02 a Caixa Econômica e o Banco do Brasil começaram a pagar o abono salarial do PIS, PASEP com ano-base 2020. Confira o calendário de pagamento de acordo com a ordem de nascimento, pois existe o limite de dois meses para a movimentação do valor. INSS Os aposentados e pensionistas ganharam ações de concessão ou ainda revisão dos benefícios na justiça receberão as RPVS, requisições de pequeno valor? Essas são dívidas de até R$ 72 mil do INSS para com seus segurados e se você quiser consultar o pagamento precisa entrar no site do TRF na parte de precatórios. Dica bônus Acesse agora as notificações do blog da João Financeira. Assim você fica por dentro de todas as últimas notícias sobre o INSS e nunca mais perca dinheiro por falta de informação.